Fala pessoal, tudo bem? Então mais uma vez aqui hoje uma aula para vocês sobre a leitura de partitura. Se você chegou nesse vídeo agora, esse é o vídeo número 3 da playlist sobre leitura de partitura. Eu sou Márcio Paz, se você ainda não me conhece, dá uma olhadinha no meu canal, peço que você se inscreva e você deixe seu like aí no vídeo que você gostar e vamos junto, tem bastante coisa para a gente ver sobre leitura de partitura. Então a aula de hoje é sobre as pausas. E o que são as pausas? Obviamente o nome você já tá, você já consegue perceber o que que é, né? Nós temos figuras de tempo que são notas executadas, né? Sonoramente, tocadas ou cantadas e as pausas também são figuras de tempo, porém elas são momentos de silêncio. Você vai ver na aula de hoje aqui que os desenhinhos, as figuras de pausa, você vai observar muito nas partituras. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, esse é o primeiro slide que a gente fala sobre as pausas. E as pausas basicamente são figuras, né? figuras onde elas representam o silêncio dentro de uma frase, dentro de uma música. Muito bem, aqui você tá vendo, de cima para baixo, a semibreve, a mínima, a semínima e colcheia. Essas figuras de pausa, elas são equivalentes às figuras de tempo, né? Que a gente substitui pelo nome de notas que estão lá na aula 2. Então se você não viu a aula, dá uma assistida lá que você vai entender bem o que eu tô falando. Então basicamente é para você saber o nome das figuras e como elas são desenhadas. A semibreve é um retângulozinho desenhado de cima para baixo, é como se ele tivesse pendurado na quarta linha. E o da mínima é ao contrário, tá vendo que ele é desenhado de baixo para cima na terceira linha. A semínima é um desenho aí que se assemelha a um 3, uma letra Z, alguma coisa assim, ou alguma coisa que você queira associar. E a colcheia, que é um desenho parecido com o número 7, né? Lembrando sempre, como eu falo isso na aula 2 também, existem mais figuras, tanto de notas quanto de pausas, tá? Mas aqui a gente tá trabalhando com os 4 básicos. Mais pra frente a gente começa a utilizar as outras também. Sempre lembrando que é uma leitura básica, né? E que com o decorrer do tempo você vai se familiarizando mais e vai conseguindo identificar melhor. Tudo bem? Então no próximo slide aqui eu vou mostrar pra vocês a relação de tempo de cada uma dessas figuras. Vamos lá. Muito bem. Aqui nós temos especificado quantos tempos vale cada uma dessas pausas. Se você não assistiu o vídeo 2, é importante você assistir lá porque você vai entender melhor o que eu tô falando sobre os tempos. Eu não vou explicar aqui o que é um tempo, meio tempo, dois tempos, quatro tempos. Você vai ter os exemplos nos próximos slides aí, mas na aula 2 eu explico tudo isso aí. Dá uma assistida lá. Então, a primeira lá em cima que é a semibreve, lembra do slide anterior, é a que vale quatro tempos. A segunda é a mínima, que vale dois tempos. A terceira é a semínima, que vale um tempo. E a quarta é a colcheia, que vale meio tempo. Tudo isso aqui você vai entender melhor na prática. Daqui a pouco a gente começa a utilizar as notas e as pausas numa mesma pauta. E você vai se familiarizar e entender melhor isso aí. Tá bom? Então, seguindo. Assim como na aula 2 eu coloquei uns vídeos demonstrativos sobre como que são as contagens das notas, dos tempos, né? Aqui eu também vou colocar o mesmo vídeo pra você se familiarizar. Como é que conta os tempos de cada pausa. Na realidade, é da mesma forma que você conta os tempos das notas tocadas ou cantadas. Você vai utilizar também aqui pra contar o tempo das pausas, dos momentos de silêncio. Nós vamos começar pelo exemplo da semibreve, que é a pausa de quatro tempos. Como é que você vai contar esses quatro tempos? Acompanhe aí. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Percebeu? Então, lembrando sempre que eu tô utilizando o exemplo do pé, tá? Mas você pode utilizar a mão, você pode utilizar o metrônomo, como você achar melhor aí, tá? Então, foi o exemplo da semibreve. Uma nota, ou melhor, uma pausa de quatro tempos de silêncio, ok? E aqui nesse slide você tem a explicação sobre a pausa da semibreve. Aí tem ali a marcação da contagem, tem uma breve explicação ali sobre o tempo musical. E você pode ler isso aqui, você pode dar pausa no vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo aberto, você pode voltar. Eu te recomendo assistir a aula número 2, onde eu explico bem certinho sobre os tempos musicais. Aqui eu tô dando continuidade no assunto. Tá legal? Então vamos lá. Bom, continuando então, agora nós vamos pra figura de pausa da mínima, que é a pausa que vale dois tempos. Aqui nesse slide você vê a breve explicação sobre um tempo musical, assim como tem lá na aula 2. A contagem dela. Então eu tenho mais aqui, na sequência, um exemplo em vídeo sobre a contagem da pausa da mínima. Acompanha aí. Bom, dando sequência, sempre lembrando que isso aqui é um vídeo aberto. Você pode voltar no exemplo quantas vezes você quiser, tá? E a gente vai seguindo. A próxima figura é a figura da semínima, que vale um tempo. Lembrando sempre que a pausa é um momento de silêncio. Ok? Então você pode ler ali, utilizando a batida do pé como exemplo. Consideramos um tempo musical o espaço entre a batida do pé no chão até o levantar. Podemos contar assim, um e. Eu tenho mais um exemplo aqui pra você. Assiste aí. Um e. Então, reforçando, né? Isso é um vídeo aberto. Você pode voltar, pode assistir quantas vezes quiser. Eu recomendo que você faça isso várias vezes, pra que você se familiarize. Não esqueça de ler a descrição do slide aqui, né? Eu não vou ler tudo isso aqui, porque eu já fiz na segunda aula. Que eu acho que a segunda aula pode... Se você tem dúvida aqui, a segunda aula vai te tirar muitas dúvidas. Tá? Aqui são só questão de figuras. Ok? Então vamos pra próxima figura, que é a colcheia. Que é a figura que vale meio tempo. Bom, como você já entendeu o que equivale a um tempo, Obviamente, meio tempo é a metade de um, né? Assim como você vai perceber que todas as figuras, uma vale a metade da outra ou o dobro da outra. Depende da sequência que você olhar. Então, meio tempo, a gente conta somente o E. Pra que a gente não confunda a numeração com o tempo inteiro ou o meio tempo. Tá legal? Então, eu tenho um vídeo aqui que é bem curtinho. Presta bastante atenção. Volta, dá pause, assiste de novo. Que ele é bem curtinho, sobre a contagem da colcheia. Assiste aí. E... Aí, eu falei que era curtinho o vídeo, né? Então, volta, assiste de novo, quantas vezes você quiser. E aqui, nesses próximos dois slides, eu trago pra vocês as figuras equivalentes, né? Que é pra mostrar que tanto com a nota tocada ou cantada, temos também a pausa equivalente ao tempo de silêncio. No caso, a semibreve, quatro tempos, a mínima, dois tempos, a semínima, um tempo e a colcheia, meio tempo. Ok? Então, gente, essa foi nossa aula sobre as pausas. Se ficou alguma dúvida, pode fazer questionamento aqui nos comentários, que eu vou responder você. Assista aos outros vídeos, desde o vídeo número um, que essa playlist aqui é dedicada a ensinar a quem quer ler partitura. Não importa o instrumento que você vai usar. Tá legal? Então, até o próximo vídeo e um abraço pra vocês aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!